839, Luiz Tavares, gerente de operações da Ecovias. Luiz Tavares, muito obrigado por atender a Nova Brasil. Bom dia, muito obrigado, Eduardo. Obrigado. Luiz, vocês têm ideia da quantidade de carros que utilizaram o sistema Ecovias em direção ao litoral? Sim, claro. Até esse momento, 300 mil veículos desceram em direção ao litoral desde a sexta-feira, né, que a gente abriu contagem. A gente já fez o sexto, sábado, domingo, foram três dias bastante intensos. Hoje, nós temos um dia bastante tranquilo na rodovia, como vocês têm notado desde o início da manhã, né? Entendo. Agora, Luiz, a situação de momento, qual é? A situação de momento é a rodovia tranquila, tanto para descer quanto para subir. Nós estamos em uma operação normal, que a gente chama, né, cinco faixas descendo e cinco faixas subindo, a Anchieta descendo e subindo, os imigrantes descendo e subindo. Um fluxo muito normal, muito tranquilo, de três mil veículos que estão subindo e dois mil descendo, o que mostra que já tem uma certa tendência do pessoal estar retornando. Porque nós estamos com um saldo, ainda na Baixada, de 136 mil veículos, é um saldo bastante importante que deve intensificar na volta de amanhã, né? Não é hoje que a gente espera esse grande fluxo de retorno. Ok. Michel? Eu queria fazer uma pergunta, porque vocês estão com aquela interdição na pista sul da Anchieta, que vai de terça à quinta. Acredito que amanhã, por causa da volta do feriado, provavelmente não vai ter essa interdição. Ela volta na quarta-feira para obras na pista sul? Como é que vai ser o esquema? Isso. A gente paralisa as obras, as grandes obras, durante o período de fluxo de tráfego. E só trabalhamos em condições normais, dia de semana, quando o tráfego não está nesse volume. Quando a gente está nesse tráfego de alto volume, a gente faz a reformação das obras. Mas quarta-feira ainda vai ter fluxo de gente voltando. Na quarta-feira a pista sul vai ficar interditada para obras? Na quarta-feira a gente ainda deve ter um fluxo, sim. Previsão não, não tem a obra, não fazer transtorno ao usuário. O menor transtorno possível ao usuário é a forma que a gente programa esses grandes feriados. Ok. Esse feriado, como a gente está vendo, o tráfego, o tempo, um tempo ótimo que a gente teve, previsão de temperaturas aproximando de 30 graus, o que intensifica o fluxo de baixada. Um feriado que a gente, praticamente o único do ano com quatro dias nessa configuração. Então, exige bastante atenção na operação, bastante cuidado na operação. Perfeito também. Luiz Tavares, muito obrigado pela sua gentileza, por sua participação aqui na Nova Brasil. Ele que é gerente da Ecovias participando aqui conosco. Agora são oito horas e quarenta e oito minutos, nós estamos acompanhando também, logicamente, o desenvolvimento, então, das estradas de maneira geral. Uma vez que nós tivemos congestionamento no sábado pela manhã, tive a oportunidade de ver, por exemplo, na rodovia Ayrton Senna, coisa que raramente eu vejo, até a entrada de Mojir da três para duas pistas, aí o congestionamento ainda foi maior em direção ao litoral. E também havia dificuldades do pessoal para utilizar a Mogibertioga. Então, as rodovias, de uma maneira geral, estavam bastante congestionadas, dado o feriadão, né, proporcionado pela proclamação da República de amanhã. Muita gente hoje não trabalha. E também porque hoje nós temos até mesmo um ponto facultativo.